Bom dia, meu povo, tudo bem? Meu nome é Antônio e hoje a gente colheu umas melancias ali embaixo, ali, no pé. A gente não cuidou, não, não adubou, nada disso. Mas deu umas melancias retadas mesmo. Olha, eu não sei o que eu vou fazer com essas melancias. Na verdade, eu confesso a vocês que eu não sei o que eu vou fazer com essas melancias. Maduraram, eu trouxe para cá. Mas como são muito grandes, a gente teve um pouco de dificuldade para trazer as melancias. Então, reparado, deixa eu dar uma olhada. Olha só. Então, essas melancias, esse pé de melancia, é um pé que deu ali, do lado ali, só que a gente não regou ele, não adubou, não fez nada. Só nasceu, a gente legou lá e pronto. E deu essas melancias zona aí que vocês estão vendo. Eu vou partir aqui para vocês verem. Ah, vermelhinha tá. Tá madura. A gente não sabe o que vamos fazer. Tive a melancia... Eu vou chupar melancia há vários dias aí, olha. Que maravilha. É. Toma madura. Vou experimentar. Tirar aqui uma talhada aqui. Pense. Vamos lá. Vamos lá para ver como é que está esse negócio. Vai conseguir segurar esse pedaço todinho. Eu vou ter cuidado para não morder os dedos. E por incrível que pareça, está docinha. Obrigado por assistir. Deus abençoe. Só um pouco de descontração nesses tempos tão difíceis que a gente tem vivido. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.